Olha só com a minha câmara mágica! Deixa eu tirar foto e sai rapidinho! Eu vou tirar uma foto minha! Vou lá pegar! Aqui é a minha foto! Olha como eu tô linda! Agora eu vou decorar! Ficou muito bonita! Ai, agora a minha foto ficou tão bonita que eu vou desenhar! Só que primeiro eu vou comer um M&M! Ei! Nossa! Tem um M&M no meu roxo! Ah, calma aí! Ai, que bom que saiu! Diz aqui que eu tive uma ideia! Eu botou lá o papai! Olha, mas você tem que entender que as coisas não acontecem assim, né? Certo, mas olha... Olha, você presta atenção! Ok? Mais legal, dá! Ai, ai, ai! O papai, você tá pronto a se maquiar? Sim, eu tô! Então, vamos! Vamos começar com a sombra! Eu vou colocar azul... Pronto, papai! Você tá bonito! Agora eu vou passar o blush! Pronto, papai! Pronto! Agora eu vou fazer o batom E tá calhita Pronto Olha essa pintura Pois é, eu falei Pois é Então, você tem que entender, né? O que aconteceu comigo? Como é que isso apareceu na minha cara? Tá, depois eu ligo Vou precisar trabalhar, tchau Agora eu tenho que tirar isso Do nada apareceu maquiagem em mim Como é que é isso? Hum, pai, eu não sei o que aconteceu com você É só molhar que sai? Eu acho que sim Agora eu tenho outra ideia Pronto, papai Eu deslimpei Agora Fita colorida Vamos primeiro com amarelo E yellow Verde, green Branco, white Ficou muito engraçado Ficou muito engraçado O que está acontecendo comigo? Eu estou preso Alguém me ajuda Isso é coisa de Sarah Ela vai ver Ai, ela vai ver Ai? Não é? Ai? 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 Ah, quer dizer que você estava rindo de mim, né? Fazendo mágica com minhas fotos. Mas agora você vai ver. Oh, pai, você colocou um barco fruto. Ficou muito engraçado. Eu estou muito brava com você. Você vai ver. Nossa, você colocou um cabelão legal em mim. Eu gostei, hein? Só que agora é minha vez. Nossa, meu lari, cresceu demais. Ficou muito engraçado. Tá. Vou fazer uma coisa para você também ficar com medinho. Cadê meu nariz, Sara? Ah, tem uma boca muito grande e um olho também. Você, hein? Agora você vai ver. Eu vou caprichar desse. Cadê meu nariz? Ficou muito engraçado. Não, Sara. Tá bom a brincadeira. Foi muito engraçado, não foi? Ficou muito engraçado. E aí, pessoal. Vocês gostaram desse vídeo? E se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Chama, tchau.